Sentiu-se sintomas, começou a febre. Muita dor nas articulações. Eu tive manchas vermelhas e muita coceira. Durante as chuvas, os casos de dengue aumentam, assim como os de chikungunya e zika. Em caso de febre, dor de cabeça nas articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Receba os agentes de saúde de combate às endemias. Combate ao mosquito. Para fazer diferente, precisamos agir antes. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Obrigado.